Enquanto a chuva Faço frio na madrugada Meu coração chora eu pensando Nos momentos que eu tive Te abraçando loucamente Eu sinto a falta de você Um casal de dois namorados Vivendo intensamente Um casal de dois namorados Pra sempre será o meu amor Meu amor E o chão cedeu O moral de Rui Bahia Marcos da Mídia Divulgando as melhores Quanta chuva vai caindo Eu lembro de você sorrindo Na baranda desta casa Eu lembro teu sorriso Eu sinto a falta de você Faço frio na madrugada Meu coração chora eu pensando Nos momentos que eu tive Te abraçando loucamente Eu sinto a falta de você Um casal de dois namorados Um casal de dois namorados Vivendo intensamente Um casal de dois namorados Pra sempre será o meu amor Meu amor Chama o imperador Um casal de dois namorados